Sou Paulinho, meu canal é pra vocês Sou Paulinho e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinho e venham todos comigo Sou Paulinho e é só você acreditar Sou Paulinho, meu canal é pra vocês Sou Paulinho e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinho e venham todos comigo Sou Paulinho e é só você acreditar Todo meu passado atribulado eu vou contar Muito renegada fiquei sozinha me lamentar Todos me largaram, viraram as costas, eu fiquei tão mal Mas não guardo mágoa, trago vocês para o meu canal Sou Paulinho e o meu canal é pra vocês Sou Paulinho e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinho e venham todos comigo Sou Paulinho e é só você acreditar Blog da Paulinha é um canal espetacular Mostra nosso povo, nossa cultura, nosso lugar Venha se inscrever, venha fazer parte Aqui é demais Blog da Paulinha é coração demais, sempre cabe mais Sou Paulinho e o meu canal é pra vocês Sou Paulinho e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinho e vem todos comigo Sou Paulinho e é só você acreditar Sou Paulinho e é só você acreditar É muito prazer, muita alegria e satisfação Faço meu trabalho com minha alma e coração Bora minha gente e venham comigo que eu vou mostrar Sou Paulinho e é só você acreditar Sou Paulinho e é só você acreditar Sou Paulinho e o meu canal é pra vocês Sou Paulinho e o meu canal é pra vocês Sou Paulinho e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinho e venham todos comigo Sou Paulinho e é só você acreditar Sou Paulinho e é só você acreditar Pega a visão, sinta a pressão Com o seu dedo deixa o like, meu irmão Pega a visão, sinta a pressão Com o seu dedo deixa o like, meu irmão Vamos ajudar nossa amiga Paulinha Gente descendo com terra na da terrinha Vamos ajudar nossa amiga Paulinha Gente descendo com terra na da terrinha Quando ela mostra a realidade Tem quanto é rano que até chora de saudade Quando ela mostra a realidade Tem quanto é rano que até chora de saudade Sua amizade é melhor que ouro Na internet a Paulinha é escuro Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Que céu foi esse que nasceu essa estrela? Onde que vive essa joia rara? Que céu foi esse que nasceu essa estrela? Onde que vive essa joia rara? Para você que não sabe, meu amigo É na minha Paraíba, na cidade de Arara Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Vamos compartilhar, se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Aí minha amiga Paulinha, homenagem ao cantor e compositor Junuca Pega a visão, sinta a pressão E com seu dedo deixa o like, meu irmão Sou Paulinha, meu canal é pra vocês Sou Paulinha e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinha e venham todos comigo Sou Paulinha e é só você acreditar Todo meu passado atribulado eu vou contar Muito renegada, fiquei sozinha a me lamentar Todos me largaram, todos me largaram Todos me largaram, viraram as coxas, fiquei tão mal Mas não guardo mágoa, trago vocês para o meu canal Sou Paulinha e o meu canal é pra vocês Sou Paulinha e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinha e venham todos comigo Sou Paulinha e é só você acreditar Blog da Paulinha e é só você acreditar Sou Paulinho e venham todos comigo Sou Paulinho e é só você acreditar É muito prazer, muita alegria e satisfação Faço meu trabalho com minha alma e coração Bora minha gente e venham comigo que eu vou mostrar Esse brasil todo com fé em Deus vamos conquistar Sou Paulinho e o meu canal é pra vocês Sou Paulinho e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinho e venham todos comigo Sou Paulinho e é só você acreditar Sou Paulinho e o meu canal é pra vocês Sou Paulinho e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinho e é só você acreditar Sou Paulinho e é só você acreditar Vai pega água, amor, é minha linda E na cacimba estou a te esperar Vai pega água, amor, é minha linda E na cacimba estou a te esperar Seu pai não sabe, sua mãe não quer Mas eu já sou seu homem e você minha mulher Seu pai não sabe, sua mãe não quer Mas eu já sou seu homem e você minha mulher Passando o tempo que estamos nessa É bom a beça a gente se amar O inverso é um bobo de antigamente E o amor da gente não vai acabar Passando o tempo que estamos nessa É bom a beça a gente se amar O inverso é um bobo de antigamente E o amor da gente não vai acabar Nazaré, tu vai pra onde agora, Nazaré? Olá, Nazaré, vamos tomar café aqui? Estou lhe convidando Você só fala de café Senta aqui A lanchonete linda, maravilhosa Eu tomei um café aqui É bom demais o café daqui com bolinho Olha, gente Que chique Vai querer o que, Nazaré? Deixa a mulher vir A gente quer um café O que, Nazaré? Um cafézinho, um bobo de antigamente De tudo Eu quero café Um leite E um pedacinho de bolo Olha, tem pastel, Nazaré Um pedacinho de bolo está aqui E um caché com leite Não tem nenhum pastel, não tem bobo Porque não tem nenhum caché com leite Olha, Lina Olha que delícia Estou aqui na Nazaré Toda chique, maravilhosa Esperando o seu café chegar Eu estou esperando o café Eu estou aqui Que linda Extraordinaríssima A Nazaré esperando o café Mas o Paulinho É Quem diabo liga? Quem diabo liga? Olha a minha cara preocupada Olha aí, olha Com o bobo da Paulinha Tchau, gente Olha Brinca com a Nazaré Brinca com a Paulinha Brinca Café, olha Café com leite Bolo Café cabrão Chega, Vera Para cá Pula Vem, Vera Arruma de araras A sua amiga de araras Chega, Vera É Acontece Brinca Arruma de araras Obrigado.